Santos E tudo que eu não quero é quebrar a promessa de não mais ser Alguém pra você lembrar quando a bonfilha da puta te fizer sofrer Achei que eu tava melhor, mas aquilo era só um tapo e pra esconder O que agora o mundo inteiro vai ver Já faz tanto tempo você não sai do pensamento E eu não sei como te tirar de mim E eu não aguento nem mais um só momento assim Não, eu não sei saber Parte de mim não quer que você seja feliz E a outra parte odeia tanto Essa parte ainda me diz que eu preciso evoluir Sobre pena de nunca ter No rosto o sorriso que eu vi em você Já faz tanto tempo você não sai do pensamento E eu não sei como te tirar de mim E eu não aguento nem mais um só momento assim Sei que você vai lembrar Eu queria ter amado você Tanto quanto você me amou Queria até me importar tão pouco A ponto de dizer que já passou Tem tanta coisa que eu Preciso aprender A mais urgente é uma forma de superar você A mais urgente é uma forma de superar você Não sai do pensamento E eu não sei como te tirar de mim E eu não aguento nem mais um só momento assim Sei que você vai lembrar Como te tirar de mim 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 E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim E eu não sei como te tirar de mim Obrigado.